Mas fala das motos que você já teve, você ficava essa aqui, não foi a minha experiência, a mamãe não me agradou, a mecânica não era boa, ou a dirigibilidade dela não é legal? Na verdade é assim, eu tive moto custom há muito tempo, e aí é o seguinte, a moto custom tem uma coisa de bom e uma coisa de ruim, vamos lá, o que é bom na moto custom? Você tem uma postura confortável e tudo mais, mas porém o conforto dela não é tão grande quanto as pessoas pensam, porque ela tem um curso de amortecimento baixo, pequeno, carona sofre muito com moto custom, e você passa num quebra-mola, é moto custom, é uma moto para ter nos Estados Unidos, em estradas lisas, boas, planas, não no Brasil, que é muito buraco e quebra-mola, quando não tem o buraco, o nego cria um buraco para cima, que bota um quebra-mola, às vezes você vai numa estrada cheia de buraco, ainda coloca um quebra-mola ainda para competir com os buracos, então é o tipo de moto que não é bom para o nosso país, infelizmente, quer dizer, nosso Estado, né? Nosso Estado, porque São Paulo tem alguns Estados aí, tem alguns Estados que possam ter aí uma filosofia de asfalto igual a Alemanha e outros países aí que tem, trata isso muito sério, a questão da pavimentação, né? Então, eu jamais teria uma moto Harley-Davidson, por exemplo, eu não gosto da Harley-Davidson, eu sei que vai ter gente aí que vai estar me xingando, com certeza. Mas eu não gosto da Harley-Davidson, o ícone do motociclista hoje? Na verdade, a Harley-Davidson, ela é um ícone de quê? Que a indústria cinematográfica criou, né? Aquele estilo americano do motociclista... Chegou um vídeo aí meu sobre a Harley-Davidson X350, primeiro modelo, baixa cilindrada da Harley-Davidson. Mas é custom? Não, né? Custom? É, mais ou menos, é meio carro é racing. É sim, porque na verdade, a Harley-Davidson, ela não vou dizer que é uma moto ruim, eu estou falando do meu gosto pessoal. Quem gosta, parabéns, né? Eu não gosto, primeiro, porque é uma moto que o barulho dela é muito descompassado. Te incomoda. Você não sabe nem o que vai até uma escola de samba. Não tem um ritmo, né? Você pega uma moto de quatro cilindros, por exemplo, pega uma Versys 1000, por exemplo, você acelera, é aquele barulho redondo. Porra, suave. Aí tu monta numa Harley-David, é... Até que está em cima de um cavalo, né? Até ninguém gosta disso. Perfeito. Esquenta muito. Eu já andei em várias Harley-Davidson, inclusive, andei em uma zero. Um amigo meu comprou uma Fatboy, né? Zerinho. Fui dar uma volta nela. Quando eu engrenei a primeira, ela deu um supato, pá, quebrou lá na frente. Falei, meu Deus, quebrei a caixa de marcha da moto. Aí, não, acho que é assim mesmo. Quando eu saí, quando eu passei a segunda, outra pancada, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que esse troço é assim mesmo? Aí, não, o cara falou para mim, é assim mesmo. Aí, tá bom. Aí, teve outro amigo meu também, que tem uma... Acho que era uma... Ué, eletra-grade. Eu não me lembro agora qual modelo dele, que pediu para me trazer da barra aqui para Nova Iguaçu, a moto dele. Aí, eu trazei a moto. Rapaz, quando eu peguei ali a Dutra com a moto, minhas pernas estavam pegando fogo, né? Parecia que tinha uma fornalha debaixo de mim. Ah, não, isso é uma coisa que a galera não conta, né? Não, não conta. Algumas pessoas, eu já ouvi falar, mas algumas pessoas, a maioria não conta. Tem até uma brincadeira, mas... Acho que é o status. A Harley Davidson, não quer falar os defeitos. Tem até uma brincadeira que fala assim, quer ver? O cara mostra a moto e fala assim, ó, tá vendo essa moto aí, ó? Ela vibra pra caramba, ela esquenta, faz barulho. Ah, mas e daí? É Harley Davidson, né? Então, quer dizer, o importante é ser Harley Davidson. Eu, particularmente, não concordo, né? Porque a Harley Davidson é aquela moto tradicional da Hulk 66, né? Ah, no deserto, você passeando de Harley Davidson no deserto, aquilo é mó onda. Os filmes de Hollywood, né? Aquele, é... Bone To Be One, né? Você vê aquela dupla andando. Botoqueiro Selvagem. É, então, isso aí tudo, né? Você já viu esse filme? Botoqueiro Selvagem. Botoqueiro Selvagem? Não, não vi, não. Pode ver que você não vai se arrepender. É o purismo mesmo, só que é o grupo de comédia, né? Não, não é aquele que vê os quatro? Os quatro. Ah, vi, vi, vi. Os quatro veteranos que se reúnem através de barco. De outra volta, né? Aí ele passa pelo grupo, né? Aí ele olha com a cara dele assim. Só as coroas, só as coroas. Tiozão, só o tiozão. Os caras são muito engraçados, muito engraçados. Eu vi esse filme assim. Eles chegam numa cidade, né? Aí enfrentam um grupo, entra um outro grupo de moto lá. No final, no final, acaba tudo bem, né? É como sempre. Então, na verdade, o cinema americano, né? Ele trouxe essa ideologia da Harley Davidson, né? Inclusive, dentro desse prisma do cinema, a gente tem um karma desagradável que a gente carrega como motociclista, né? Que hoje em dia até está mudando um pouco isso de tempo para cá. Mas, antigamente, o motociclista era tido como um bandido. Em todo lugar que o motociclista chegasse, ele ia ficar com medo. E as poucas motos, né? E as poucas que tinham, as pessoas eram taxadas. E por coincidência negativa, digamos assim, os primeiros motoclubes que vieram para o Brasil, Abutre, Rio Anjo, Balaio, eles tinham uma filosofia, assim, de americano. Negócio de gangue, encontrar uma com a outra, ia pancada, fumei e tudo mais. E eles queriam trazer esse tipo de coisa para cá. E causou, lá no alto da Boa Vista, teve brigas ali de jogar bomba, de morrer gente. Isso daí repercutiu muito mal. Em 89, quando Abutre começou no Brasil, no Rio de Janeiro, particularmente, tiveram a primeira briga que tiveram lá no alto da Boa Vista, isso foi noticiado pela mídia, todo mundo falava mal, esses bagunceiros, baderneiros e tudo mais. Mas por quê? As pessoas viram nos filmes americanos que quando tinha um mocinho, era um cara bonito, bem vestido. Quando eu queria representar um bandido, o cara chegava de colete de motociclista de moto com a corrente na mão. Então, estilizou o modelo motociclista, o bandido. O mocinho não, era o cheiroso, o perfumado, bonitinho. Entendeu? Então, esse estigma de bandido, de todo motociclista, o motoqueiro, como as pessoas falam, é bandido. Que pilota motoca. É. O motoqueiro é derivado que pilota motoca. Mas o motociclista não gosta de ser chamado de motoqueiro, porque diz que confunde com os baderneiros na rua e tal. Eu, particularmente, se me chamar, eu não ligo, não. Mas tem que ser a maior da mal-educada. Fala, olha aquela frase. Motoqueiro, ah, sua mãe, né? Aquela coisa triste. Então, não precisa ser tão arrogante assim, né? Mas o motociclista não gosta muito de ser chamado de motoqueiro. Mas a filosofia do cinema americano trouxe esse estigma para o Brasil também. Entendeu? Então, até hoje, ainda existem pessoas que têm, assim, uma certa resistência, né? Ao motociclismo. Mas a grande maioria, 80% aí ou mais, já sabem que são grupos de família, são pessoas, assim, amigáveis. Inclusive, nós temos, assim, estatísticas favoráveis, né? Que eventos de motociclista dificilmente sai bagunça, briga. Entendeu? Quando sai, é tiroteio. Mas demora. Demora muito acontecer. Não é sempre, não, né? Quando sai uma briga, meu irmão, a maioria é tudo ex-policial, é do Exército, Mariana, todo mundo armado. Não sei se é por isso, né? Que mantém a paz. Porque sabe que se der um problema, vai ser um problema sério. Mas, graças a Deus, eu frequento esse circuito aí há muitos, muitos anos mesmo. E, olha, sinceramente, eu me lembro de uma ou duas vezes só que eu vi, assim, um tumultrozinho, umas coisas rápidas no meio motociclístico, né? A grande maioria é paz, é união, é fraternidade. Entendeu? Entendeu?